Discussão, agora sim, para declarar o voto, Rose Frigieri. Me adiantei. Eu já havia falado sobre isso a semana passada, e não vou repetir, nós vamos votar favorável, mas eu também quero concordar que o importante é fazer uma modalidade diferente. Como eu disse, eu conversei longamente com a secretária Daniele, e a gente não chegou a uma lógica de por que os médicos não fazem. Até se chegou a algumas ponderações, mas enfim, por que eles não querem fazer o concurso e vão aceitar esse contrato, já que a questão salarial é exatamente a mesma. Então, alguma coisa está errada, e nós vamos ter, mesmo que tenhamos médicos contratados, provavelmente seja por um período precário, até terminar, até conseguir alguma outra coisa. Não são médicos que têm a intenção de ficar esses dois anos nos municípios. Porque se tivessem, não teriam por que não serem chamados no concurso. Eu sei de médicos, que eu não vou colocar aqui, mas que passaram no concurso, foram chamados e não aceitaram, e que vão aceitar esse contrato agora por dois anos. É uma coisa, no mínimo, estranha. Então, como eu coloquei, além da questão das condições de trabalho, dessa necessidade de ir lá na ponta dos mais médicos, eu acho e temo que daqui a alguns anos nós estejamos, ou outras pessoas estejam nessa casa, discutindo a dificuldade de concurso para outras categorias no serviço público, inclusive professoras, que é a minha categoria. Então, a gente tem que pensar hoje, mas também pensando no futuro, que tipo de servidores, que tipo de profissionais nós queremos também para atender a nossa comunidade. Obrigado, Rose. Para declarar o voto, Fiusa. Para declarar o voto, Fiusa.